Oxi Ah, ele tá acordando ainda Que legal, ele fica embaçado um pouco Nada Nada Pô, mas essa casa tá vazia, pô Brownie Vixi, comida de gato Butter knife Será que eu consigo rasgar roupa com essa faca? Cipar, né Opa Tá, deixa eu ver isso aqui Se eu consigo O Kennedy Place É só comer Deixa eu abrir Maionese Cookie Tá ligado Hum Hum Que legal Ai, aqui eu tenho os ingredientes Baked potato Tô Farid aqui Kit Enchilata Kit Só que tipo, se eu tiver Eu saio clicar e ele vai, né Se for Interessante, hein Legal, legal 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 Aqui eu já vi Outra faca Outra faca Pô, precisava achar uma roupa, velho Pra tentar rasgar, fazer tecido, velho Cadê? Ataque de beisebol Swing A simple swing a needle User swing crafting Deixa eu ver o que é que peça aqui Não vai pesar nada Paper craft Paper craft Aqui eu já olhei Cigarro Ó o cartão O mapa Acho que o cigarro dá alguma coisinha também, não? Split Split stack Três Um Sei lá E aqui que é o banheiro Lixo Lixo Pain killer E uma cura Hih Que louco, mano Tub Tub Ah, tá zerado de água Como é que liga? Fuel tub West south Fuel tub Drink Esse pelinho Tem energia na casa Ah, que beisebol, pô Cadê? Não tem um ataque de beisebol? Não tem um ataque de beisebol? Não tem um ataque de beisebol? Não Não tem um ataque de beisebol? Não tem um ataque de beisebol? Não tem um ataque de beisebol? Pô, eu vou precisar desse taco Cooking oil Também Ou um pão Butter knife Cara, onde é que foi que eu vi, velho? Aqui Tá, eu pinei Não tem um ataque de beisebol? Ah, agora ele tá num Hummm Impressão Não sei Penino 2 Ó, tem um carro aqui Maravilha 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 Meu Deus, eu vou morrer de novo, cara Como é que eu crafto? É B? Ué, como é que eu crafto? Maravilha Meu Deus, eu vou morrer de novo Cara, eu não sei Eu não sei craftar, velho Aqui a construção Ah, mas Eu vou morrer de novo Eu vou morrer de novo F Ah, mano Eu não sei como é que Como é que cura, velho Porra Não tem um Uma aba de crafting? Eu tô infectado Morri Ué Ué, cara Como é que faz? Como é que faz? Espera aí Settings Sprint Combate Social Construção Escape Inventário Mapa Kick menu Kick load Kick save Take out items Eu não consigo craftar Ah Cadê meu taco de beise... Perdi meu taco de beise... Perdi meu taco de beise... Baseball Baseball bats Aqui onde eu tava Eita porra... Eita porra Acabou 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 Foda, eu vou morrer de novo Caralho, ele quebrou Ah, vou morrer de novo Caralho, ele quebrou Caralho, ele quebrou Caralho, ele quebrou 6 Calgary, 6 Calgary, and St. Lawrence Calgary. Oh, hit your own. Oh, I'm going to go to my own place again. Oh, I'm going to go to my own place again. Oh, I'm going to go to my own place again. I'm going to go to my own place again. I'm going to go to my own place again. Vamos lá. Ah, ele vai curar sozinho, então. Tá, a vantagem, então, é pra tirar. Vai meio que fuder, então, pô. Então, tem que caçar a cura, velho. Vamos comer. Tá, ração pagada. Ah, o Iffo. Será que estraga a comida, se ele ficar fora? Tá, ração pagada. It's cold decay, very fresh. Ah, ele estraga, cara. Se põe. Look warm. Cold. Interessante. Opa, long peak. Nice. Antibiótico. Nice. Na verdade, ele aprendeu as revistas, né? Paper Scrap 3. Nice. Respirador. Garrafinha de café. Iron Scrap. Iron Scrap. Oh! Opa, comprei essa bandagem. Aice, uma tesoura, uma panela, uma corte de carro, uma corte de carro. Aice, uma corte de carro, uma corte de carro. Aice, uma corte de carro. Aice, uma corte de carro. Está aberto. Aice, uma corte de carro. 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 Ela tem a tesoura, né? Isso aqui não corta, não? Não... É a mesma que eu tenho, né? Ah, isso aqui é cura, né? Destrói também Glued bottle A bottle of glue Useful in crafting Pô, pesa nada? Pesa uma grama só Pô, leva um Opa, martelo Agora eu consigo, não? Não Deixa eu ver o negócio aqui Cadê? Não 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto